Nota Games, de volta aí galera, voltamos com o nosso Rumo ao Estrelato, fazia uns dois dias, eu acho, dois ou três dias sem vídeo do Rumo ao Estrelato, então vamos continuar aqui com o Santos, lembrando que agora, mano, é clássico, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, então vamos pra partida, estamos entre os titulares, eu acho que estamos, né? Não tem nada como o gosto da vitória, vamos garantir essa, a gente tem a pensativa ali, então vamos que vamos galera, vamos que vamos, Palmeiras e Santos, primeira partida, então vai começar, mano, vai começar a partida do Allianz Parque contra o Palmeiras, velho, ganhar clássico é obrigação, né velho, é obrigação na casa do Palmeiras, Então vamos, vamos que vamos, Palmeiras e Santos, que bolão, vai Marlão, olha lá, arrancamos, vamos que vamos, ah, pelo amor de Deus, ah, como a gente erra esses gols, cara, como que a gente erra esses gols, mano, como, maluco, como, me explica, me explica, olha assim, olha isso aí, ah, não, cara, era só fazer, velho, tentei fazer o mais difícil Vamos, vamos, Marlão, lançou, que bolão, vai, cara, é só fazer, é só fazer, meu amigo Meu amigo, como erra este gol, cara, como erra este gol, não tem, não tem cabimento, cara, não tem cabimento Olha lá, Palmeiras, aí é pra complicar a vida E complica tudo, né, mano, isso aí complica tudo Aí, bolão Bolão, ah, velho, não vai entrar, ah, não vai, depois dessa aí, esquece, depois dessa aí, galera, esquece, que que é isso, mano, olha isso Olha o Palmeiras vindo, olha o Arthur, tira daí Pode tocar pra mim, pode tocar aqui, ó, beleza, beleza, vamos, vamos, Luzinho, vamos, Luzinho Dá uma arrancada Isso aí, Lua Lua não, Marlão, né, cara, Lua é quem tá me marcando Aí, pode voltar, pode voltar aqui Ah, não tem ninguém, cara, ninguém acompanha junto Na bola, na bola Na bola, ah, era o Felipe Melo Saímos do jogo, então, manos Perdemos, né, mas Aquela coisa, não tá morto o Keperê, olha lá o Santos vindo, gol Compete Tá lá, manos, o problema do time era nosso Não, capaz, Luzinho, tá capaz Meu, deram sorte ali, deram sorte, podia ser a gente também, mas Aí o cara entrou ali, livre, e conseguiu fazer o gol, mas tá bom, velho 1x1, então, não perdendo é bom, não perdendo já tá ótimo Vai terminar o jogo agora, último lance, pode ser o gol do Santos ou pode então só acabar a partida E terminou, não terminou ainda, rapaz Olha isso, vamos Toca pra cima, querem fazer ou não querem Terminou o jogo 1x0, 1x0 não, 1x1 Santos e Palmeiras Pelo menos não ficou, não perdemos essa partida Mas, triste porque a gente saiu e o time fez o gol, né, velho Vão achar que aí o problema é a gente Mas tamo ali, 26 pontos Cara, o Atlético Mineiro ninguém busca mais Pelo amor de Deus, hein Mas vamos evoluir, cara, vamos evoluir Depois, no final da temporada, vocês vão decidir se a gente sai do time do Santos ou continua, beleza? O time do Brasileirão foi anunciado, aí Mas cadê a gente? Cadê a gente? A gente não tá, né? É, beleza, então Agora contra o Grêmio, novamente, o Tricolor de Porto Alegre Vamos, Marlão, vamos, Marlão, é contra o ataque do time do Santos Vamos que vamos, não vamos perder essa bola, não Sai, cara, sai Vamos, cadê? Não aparece o time, cara Lá em cima, então Que bolão É isso que eu tenho pro time do Santos Vamos lá Vai, Marlão Gol Pra fora Vamos que vamos Tá acabando o jogo Acho que dá, hein Acho que dá Vamos, Marlão Opa, falta feia ali no Jeromel, no Marlão, hein Que isso, velho Vamos que vamos Acho que vai dar, hein Acho que eles vão tirar a gente Tiraram a gente Que beleza, hein Ai, que beleza Logo no final da partida Vamos lá Golação Gol 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 Do Santos Gema tá de falta Pra vitória do time do Grêmio Passamos mais um jogo em branco Mas pelo menos o time vai ganhar Acreditamos que sim, né Acreditamos pelo menos que sim Fica assim, fica assim, meu amigo No máximo a gente fazer mais um gol No máximo a gente fazer mais um gol No máximo a gente fazer mais um gol Vai que vai Vamos, Santos Vamos, Santos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah Não vai sair, não Vamos Termina o jogo Mais três pontos aí Pra nossa Pro nosso time no Brasileirão Mas tá difícil alcançar o Galo O Galo tem que ter perdido, cara Tem que começar a perder E Atlético Mineiro ficou quanto? Atlético Mineiro Atlético Mineiro Ganhou de novo Os caras não perdem, mano Então vamos pra próxima partida, galera Vamos ver se a gente consegue meter gol Porque atacante sem meter gol É embaçado, né Não que seja Propriamente Atacante, atacante De ponta esquerda, né Mas Temos que meter gol, velho Ou pelo menos da assistência, né Agora é contra o Atlético Mineiro Ô líder Vamos ganhar essa bagaça, velho Se a gente não ganha do líder A gente vai ser campeão como? Se a gente não ganha do líder Vamos ser campeão como? Então, bora pra partida Vamos que vamos Começa a partida Vamos, Grêmio Vamos Grêmio não, né Santos Aqui é rumo ao Estrelato, Marlon Tô viajando Viajando Vamos, Santos Vamos lá Vamos, Marlão Toca ali Toca pro Marlão, cara Toca pro Marlão Aqui a gente vai fazer sucesso Olha lá Deu certo Ah, mas deu mais ou menos certo, né Deu mais ou menos certo Toca a bola, cara Toca a bola É pra mim isso que eu tô falando Pelo amor de Deus Olha o Atlético Mineiro Gol Ah, velho É embaçada, hein Perder pro líder Daí É entregar as taças Entregamos as taças agora É, esse brasileirão Vai ser complicado Ô, Marlão Que bolão Isso aí Estamos entrando ali, ó Estamos entrando ali, ó Pode tocar pra nós Ô, Marlão Não acredito que o Victor defendeu Aqui, pode tocar pra nós Vamos Vamos Ô, Marlão Vamos lá Beleza Beleza Vai terminar o jogo Mais uma derrota É, velho Tá complicada a situação Não sei se a gente vai continuar no Santos Parece que a gente não tá conseguindo se achar no time do Santos Não sei se é essa a grande dificuldade Mas eu quero que vocês comentem aqui Se a gente continua no Santos Ou se a gente tenta ir pra outro clube Pra outro país Sei lá Porque, mano Olha a classificação A gente não vai conseguir buscar o Atlético Mineiro E ainda mais que a gente perdeu pro Atlético Mineiro, mano Acho que vai ser bem complicado Mas vamos ver, velho Santos e Bahia agora Vou deixar vocês pensarem aí E vou ver quando é que abre o mercado Não sei se já tá aberto, na verdade Calendário Vamos ver o mercado como é que tá Convocação Tá Ó, tá no mercado ainda Tá no mercado A gente pode tentar, cara Pedidos de transferência A gente pode pedir pra ir pra algum time Deixa eu ver como é que tá O calendário Não Quero ver como é que tá o A tabela Brasileirão Olha aí, manos É, velho É Tá complicado ali, velho Se a gente for pra outro Outro país De repente Comentem aí Pra onde vocês querem que a gente vá Se vocês querem que a gente vá Pra outro Algum outro lugar Beleza? Então vamos pra mais Jogar mais essa partida E contra o Ceará também Depois a gente decide Pra onde a gente vai Vamos que vamos Pro jogo, então Grêmio Grêmio não, cara De novo Grêmio Santos e Bahia Santos e Bahia Bahia Vamos, vamos Que bolão Dribble Esperto Que bolão, velho Que bolão O Marlão Ah Ah, deram falta a minha Isso foi pênalti do cara Isso sim, velho Vamos que vamos Olha o Marlão Vai, 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 vai Botou Botou pra gente Tá, velho Não chega, velho Não chega, não chega Vai, vai, vai Fazer então Fazer Pra fazer Pra fazer Não fez, cara Não vão fazer, não O Marlão Já lança Vai, meu garoto Fazer esse gol Vamos, garoto Vamos, garoto Vamos que eu tô entrando Tô entrando Ah, velho Não acredito Não entra nenhum, cara Não é possível isso Não é possível isso Ô Marlão Ô Marlão Vai, lançou É pra fazer É pra fazer Fez então Fez Gol Do Santos Aí, galera Aí sim, velho Aí sim É pra fazer, né, cara Dê aqui lançamento Esperto Mas o cara Deu outro toque E tá lá, mano Bolaço Vamos Marlão recuperou Já lançou lá Não é fominha, não Não é fominha, não Tamo entrando Pode fazer então, amigo Gol Bruno Henrique Pro Santos É isso aí, velho 2x0 Abrimos bem pra cá Olha aí, erraram Erraram o passe E eu errei o drible Que beleza Que beleza, hein 75 de overall Que beleza, hein Ah, isso Aham 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 Aham, então Aham, então Aham, então Aham, então Ah, caramba Mete pra área Mete aqui pra nós Vamos Marlão Não deu Pode voltar Pode voltar pra nós Que golaço É do Santos Que isso, velho Olha isso Deixa eu ver esse gol, velho Olha lá Chutor no ângulo No ângulo Ali, ó Pum Golaço mesmo, hein E terminado o primeiro tempo 3x0 Até que enfim Conseguimos Descadear aí Uma agulhadinha, né Galera Só precisamos do nosso gol, né 3x0 E um gol nosso Daí é perigoso Faz Gol Marlão Mais um dele E foi lá chorar de novo Tá chorando demais Esse marlão Tá chorando demais Esse marlão E é isso, galera Já podem escolher Uma nova comemoração Porque essa não vai se repetir Fazia um tempo Que não chorava Mas ele chorou de novo Vai, galera Escolham aí embaixo Uma nova comemoração Bota aí um número aí Que depois Eu vou lá pesquisar Beleza? Então Olha esse gol, velho Olha esse gol O Marlão fez que foi pro lado Foi pro outro E blum Tá lá, velho 4x0, mano Uma goleada Até que enfim, hein O Marlão Que bolão, cara Que bolão Que bolão Vamos que vamos Pode passar pra gente Vai bater Tirou dali as arcas Espirrou no zagueiro Pera, não tira a gente Por favor Tem um ataque ainda Deixa nós Deixa nós Deixou nós E deixou nós E deixou nós E deixou nós Ai, ai, ai O que que o O nosso Meia vai fazer Tocou pra área Vamos Pode voltar pra nós Aqui a bola Que bolão Vamos Marlão Cruzou Bolão Pra fora Não acredito Nisso Mas tá bom, velho Tá bom, tá bom 4x0 Tá ótimo Tá bom Tá ótimo, né, velho Substituição Marlão saindo Mas agradecendo O apoio da torcida Boa, Marlão É isso aí Gabeça erguida Dias de luta E dias de glória E saiu mais um gol Do Santos Vitor Bueno Dois dele Nessa partida Olha o gol Que pintou aí, velho O quinto, velho Que goleada Olha lá Vitor Bueno Papu Golaço Termina o jogo 5x0 Bora Pra próxima partida E última Deste vídeo E galera Antes que eu esqueça Já comentem aí embaixo Pra eu saber, velho Pra eu saber Se vocês querem Continuar no Santos Ou vá Pra algum outro time Beleza? E não se esqueça De deixar o like também Grisado Tá batendo os 500 likes Nesse vídeo Vamos que vamos Mais uma partida E agora é contra o Ceará O vovô Vamos que vamos Parece que você tem jogado Muito bem profissionalmente Você está juntando Cada vez mais fãs O jogador ganhou O apelido de furacão Aí, cara Somos o furacão É, rapaz Isso aí, velho Isso aí Bora que bora Então contra o vovô Oh, nessa partida Velho É Fazer gol Mais um jogo Por favor Por favor Vamos que vamos Vamos, time Colabora, time Vamos jogar junto, time Vamos Ah, velho Que bolão Ai, sobrou Ah, não sobrou Caralho, velho Que loucura esse início de jogo Vamos Que bolão Nunca critiquei Nunca critiquei Ai, quase arrebentou A nariga do cara Aqui, aqui pra nós Estamos entrando Que isso Ah, velho Pelo amor de Deus Não era isso que eu queria Que tu fizesse, né Eu tenho que parar de pedir Tanto no R2 Que eu acho que o R2 É meio bugado, velho Eu acho que é meio bugado Por isso que dá essas cagadas Que bolão, velho Que bolão Assistência Gol Do Santo Vitor Bueno De novo ele É, cara Pelo menos pra assistência Estamos servindo aí, hein Olha lá Que assistência, hein, velho Nossa, vai Vai, filhão Pimba Na cachimba 1x0 No placar 1x0 E um banho de bola, velho Dava pra meter mais, hein Dava pra gente fazer O nosso gol, hein Olha ali o Seara Dentro da área Vai deixar o cara livre Não, meu amigo Não Vai, vai Vai, Marlou Vai, Marlou Pra fazer o gol da vitória Lava Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele nem falou nada Olha lá o Seara Vindo Ah Ah, goleirão No mesmo lado Goleirão Tomamos a virada Do Seara, velho Ai, é pra acabar com a gente, velho Vai terminar o jogo Uma derrota Imbecil da gente Do time É, galera Votem aí Quero saber De vocês Se a gente continua no Santos Ou se a gente sai pra outro time E se for pra sair Comentem aí abaixo Qual time vocês querem Que a gente tenta Tente pedir Pra nos transferir Beleza? Vou deixar uma votação Vai ter um izinho aqui em cima Próximo aqui Acima da Facecam Vocês cliquem ali E vocês vão me dizer Se vocês querem Que a gente saia do Santos Ou não E se sim Comentem aí abaixo Brasil Ah, não sei a convocação Mas obviamente A gente não ia ser convocado, né? Sem convocação Mas é isso aí, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Vamos tentar bater 500 likes Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve aí Se vocês Não estão inscritos ainda Vamos que vamos A gente vai melhorar Eu conto com o apoio de vocês E com o feedback de vocês É nóis Um abraço Falou Fui Tchau Tchau Tchau